Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, vou tá fazendo um Romeu e Julieta Ó, eu tenho aqui ó, 500 gramas de babada Boiabada, marmelada, tudo bem 150 ml de água Vou levar ao fogo Até derreter tudo Eu vou ter que ficar mexendo Até derreter bem Olha meus amores Como que tá ficando Jorge? Tá derretendo tudo Mas por que que tá derretendo tudo? Rápido Porque eu coloquei água quente É mais rápido, né? Olha meus amores, como que tá Derreteu tudo Agora eu vou preparar a gelatina incolor Tá colocando Olha pessoal, tô colocando a gelatina Incolor Pra hidratar Vou colocar 10 colheres de água quente Vou diluir bem Olha pessoal Coloquei mais 3 colheres Diluir bem, né? Vou colocar aqui Vou misturar bem Olha pessoal O fogo tá desligado Misturar bem Olha minha gente Agora ó, como ficou Cremozão Fica nesse ponto Derreteu tudo, né? Agora eu untei a forma já Olha pessoal Tá levando pra geladeira Só pra dar uma firmada boa Por uma hora Olha só Dois pacotinhos Que eu tô diluindo, né? O outro já Seca mesmo É água quente, viu? Só Uma caixinha de leite condensado De leite Um copinho de queijão Mais um creme de leite A gelatina incolor E vamos bater Olha pessoal Como que ficou Marmelada Que eu derreti Durinho Agora vou colocar Esse líquido Em cima Agora eu vou tá levando Na geladeira Por quatro horas Pessoal Que lindo Aqui está A minha sobremesa Do dia Romeu e Julieta Vamos cortar Olha bem A delícia Façam pessoal A consistência Do Romeu e Julieta Senta o dedo No like E compartilha Ó pessoal Olha a consistência Mesmo Vou comer No verão Agora Ó Ó Amém.